Bom, eu tô aqui com o João Vitor, jogador sub-10 da equipe do Escola da Bola, que hoje conseguiu uma grande vitória aí, 3x2 contra o Flair aqui pela Copa Fair Play de Futsal. Fala um pouquinho pra gente sobre essa partida e como é que foi pra conquistar essa grande vitória aí? Oi? Como é que foi pra conquistar essa grande vitória aí? Fala um pouquinho pra gente sobre essa partida. Ah, a gente jogou bem, dibramo, tocamos ao mesmo tempo. Quando teve a oportunidade a gente fez gol, logo de cara o nosso amigo fez um gol, né? Então, essa vitória foi muito importante pra gente. Vocês estiveram aí na frente do placar em três oportunidades, né? Abriram 1x0, acabaram tomando empate, depois fizeram 2x1, tomaram outro empate e depois conseguiram 3x2. Você acha que a equipe tem que ter um pouquinho mais de atenção na próxima partida pra não tomar esse empate? Sim, sim, a nossa equipe foi boa, mas na próxima vez tem que ter mais um pouco de atenção. O que você achou aí da sua atuação? Fez um gol, sai satisfeito? Sim, muito satisfeito. Vai querer dedicar o gol aí e a vitória pra quem? Ah, caraca, agora você me pegou, hein? Pra família aí e pra quem? Pra família, pra família, pra família. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe aí na próxima partida. Beleza, obrigado.